Este vídeo é um oferecimento da Promotec, que reúne pra vocês as melhores promoções na área de tecnologia e games. Eles estão no Facebook, onde você pode curtir a página e receber promoções por lá. Ou melhor ainda, pelo WhatsApp, que você pode escolher qualquer grupo pra entrar. E lá nos grupos eles vão postando promoções, códigos, cupons de descontos, que você pode ficar atento aí se é alguma coisa do seu interesse. Então, vai lá, é 0800, é de graça, os links estão aí na descrição da Promotec. E vambora. Fala, guys, beleza? Eu sou o Hades e hoje estamos aqui só na vozita mesmo, sem rosto maravilhoso na tela. Porque, foda-se, porque, sim, porque a vida tem dessas coisas, hoje vai ser assim mesmo. E hoje vamos falar aqui de tretas, mini tretas talvez, de análises aí que a mídia fez e que ou foram análises bem infelizes e bem ruinzinhas, ou foram análises que deixaram os fãs e os jogadores bolados de alguma forma. Esses dois tipos de análises aqui que nós vamos falar aqui hoje. Hoje vamos, vamos chegar no nível, vamos afundar na lama da treta aqui. Não tão treta assim, só quero falar mesmo, meu objetivo não é atacar o pessoal, as pessoas que fizeram a review ou os sites, só mostrar mesmo os reviews que foram um pouco infelizes. Acontece com todo mundo, já aconteceu comigo e é normal. Então vamos falar dessas reviews e análises que deixou a galera boladaça. Mas antes de começar o vídeo, vocês já sabem, me sigam no Instagram, minhas redes sociais estão passando aí embaixo pra vocês. Hoje eu vou jogar uns joguinhos mais que lá, hoje aí no final do dia, mais ou menos. E, né, inscreva no canal se você caiu agora de paraquedas e não é inscrito ainda. E vamos falar aqui dessas reviews boladaças dos Ruegos. Vamos começar aqui com talvez uma das reviews mais polêmicas e controversas que nós tivemos aí na história dos jogos, que foi a review da IGN no God Hand. Ela recebeu uma nota de 3 de 10, velho, o jogo. E sim, o God Hand na época não recebeu análises tão altas, ele recebeu análises mistas de fato, até porque o jogo tinha alguns probleminhas, como alguns balanceamentos, alguns problemas de câmera, mas é um jogo que caiu na graça do povo e atingiu um status de jogo meio cult, assim, né? E é um jogo bom, principalmente o combate, faz você poder ali, é um beat-up o jogo, né? Você poder customizar ali o estilo da sua habilidade, já que é um jogo extremamente difícil. E aí, né, os caras da IGN deram uma nota 3 pro jogo, que hoje em dia a galera zoa isso terrivelmente, a galera pega no pé disso pra caramba. E o cara critica principalmente, né, a dificuldade ali do jogo, mas também como os combos. Ele fala que é genérico, é um bagulho sem graça, que fica chato depois de um tempo, é um jogo com piadinhas sem graça, blá, blá, blá. Coisas que os fãs hoje gostam pra caramba. E eu também curto essas paradas do God Hand, por exemplo, velho. Ele tem um combate... É difícil pra caramba, mas ele tem um combate muito maneiro, tá ligado? Os chefes são aqueles chefes meio caricatos, zoadão assim, é maneiro, velho, é legal. Mas o autor, por algum motivo, não curtiu muito isso na época e deu a nota mais baixa aí pro jogo. Isso daí deu uma série de polêmicas. O próprio Shinji Mikami, né, que é o criador do jogo, ficou bem desmotivado na época. E eu acredito que talvez isso possa ser até uma das coisas que impactou a gente não ter um God Hand 2 até os dias de hoje. Não sei. Mas naquela época, né, a mídia tinha muito mais força do que hoje, que tá muito mais distribuída, eu poderia dizer. Ainda tem muita força, né? Mas naquela época era pior. Então uma nota baixa era uma destacada no coração do desenvolvedor. Era tenso. E aí eu acredito que pode ser isso. Mas enfim, essa análise é zoada até os dias de hoje por causa dessa nota baixíssima. E das críticas dele negativas, é algo que, na maioria dos casos, né, que ele falou, é algo positivo no jogo. É estranho. Outro jogo aí que também, uma review que soubeu polêmica foi do Shadow Warrior 2. Esse jogo ele recebeu nota 5 pela Polygon e simplesmente foi uma review que muitos consideram meio injustas, né? Foi a nota mais baixa, inclusive, né, da galera que ela deu pro Shadow Warrior. E o Shadow Warrior é um jogo bom, velho. É um jogo que veio desde as antigas aí. Veio naquela época do auge dos jogos de FPS, né, tipo Doom, Duke Nukem, inclusive era a mesma empresa que fez o jogo. Só que aqui a gente tinha cataninhas, né, tiroteio, humor meio zoeiro, ácido. E foi exatamente nisso aqui que a review pecou. Porque a menina que fez a review, ela criticou bastante. Ela criticou alguns elementos do jogo, como ele ser repetitivo, esse problema meio chato, blá, blá, blá. Mas ela criticou principalmente as piadas do jogo, falando que as piadas do jogo não eram tão legais, e blá, blá, blá. Só que, mano, Shadow Warrior é um jogo que o nome do personagem, a tradução do nome do personagem, é GEDA, velho. É, é sério mesmo. Se eu for pesquisar, você vai ver que a tradução dele é isso. Então é um jogo zoeiro. E ela não curtiu muito o zoeiro. Ela falou que é ruim, é zoado, blá, blá, blá. E uma das coisas que fez a galera ficar bem bolada, cair meio aqui em cima, foi que ela falou que tem humor ali, muito sexista e transfóbico. E aí, né, a galera falou, pô, a galera já começou a ficar meio bolada com isso, porque já começa a achar que tá envolvendo ali militância, essas paradas, numa review de um jogo. Embora a review envolva muito a opinião dela, ainda assim as pessoas têm o jeito de dar sua opinião e de criticar essa análise dela, que foi o que muita gente fez. Inclusive pessoas trans falando que achou o jogo maneiro, que as piadas não ofenderam de jeito nenhum, que é um jogo. Mas ela decidiu escrever isso na sua review, e foi que a galera caiu em cima por causa disso, né? Ela ficou chateadinha com a piada de um jogo que já tem um humor ácido, assim, na sua base histórica, praticamente, né? Que é Shadow World. Então, é... A nota foi muito baixa e a galera já ficou bolada por causa desse comentário que foi meio infeliz. Temos uma aqui, mais uma aqui da IGN, no caso, né? E essa aqui foi algo bem feio, que a galera, com certeza, com motivo, odiou na época. Foi a análise de Dead Cells. Eu não sei se vocês estão lembrados disso, mas é um acontecimento bem recente em que a IGN foi acusada de plagiar uma análise de um outro canal menor de Dead Cells. Achando que não ia ser pega, e foi pega até que rapidinho. Eu já canso de falar, já quase vai virar um bordão no canal. Você vai fazer ali, mutreta, você vai trapacear nas paradas, a internet vai descobrir, jovem. Não dá. E então, né, a IGN, aí foi pega no pulo do gato, e o cara que analisou o jogo, né, foi o culpado por isso, e sim, se você for ver, colocaram ali, pedaço por pedaço, mostrando que realmente foi plagiado, e realmente estava igual, muito igual o roteiro do vídeo que o cara copiou. E claro, a IGN tirou aquela review, e refez com uma outra pessoa, refazendo a review do jogo. Mas isso aí foi bem vergonhoso, foi bem feio, ao mesmo tempo, né, abre uma leque de discussão, a culpa é da IGN, a culpa é da IGN ter contratado um cara que parecia ser um bom analista, um bom jornalista, e não saber que o cara faria isso, é, envolve uma série de discussão, mas, enfim, o hate, por cima disso aqui, em torno disso aqui, é legítimo, então, todo mundo que odiou isso aqui, estava totalmente certinho, meus amigos, vai com fé. Outro aqui está no Cuphead, e embora muita gente tenha criticado isso aqui, é, eu fico meio que em cima do muro, talvez, e olha que eu sou um cara que realmente critiquei, a galera que ficou colocando em análise, falando que isso aqui não precisava de um modo fácil, porque Cuphead teve uma pegada dessa, teve alguns sites ali, que na sua análise, né, colocou o fato do Cuphead ter um modo easy, é, meio xoxo, né, que você não pode, de fato, eu não sei se atualizaram isso, mas na época, você não podia progredir no jogo, você só podia fazer o primeiro mundo ali, mas você não podia progredir no fácil, você tinha que jogar no nível normal, que é difícil pra caramba, o jogo é difícil pra caramba, e muita gente criticou isso, falando que o jogo, deveria ter o nível fácil desbloqueado, pra galera poder zerar o jogo no nível fácil, e não colocar ele, tipo, era uma, parecia uma demo, sabe, era uma demo, você podia jogar o primeiro mundo ali no fácil, pra ver como que o jogo era, mas pra você avançar, você tinha que jogar, tudo na dificuldade normal, e muita gente criticou isso, e de fato sim, eu já falei, não vejo problema dos caras fazerem um jogo, focado pro público difícil, ele não tem obrigação de colocar um modo fácil, porém o Cuphead, ele colocou um modo fácil, mas veio que capou ali, então a cara acha que vai ser um jogo, que ele pode jogar no modo mais casual, ele compra o jogo, talvez, ele vê o jogo de outra forma, e é meio que enganado, então eu meio que entendi, mas, muita gente brigou com os caras, ficou meio dividido isso aí, e muita gente ficou falando gitgud pros caras, porque aí os caras, né, reclamando, porque o jogo era muito difícil, basicamente, nas reviews, então, é, eu tenho uma opinião mista em relação a isso aqui, deixe aqui nos comentários, o que vocês acham do cara reclamar na review, que o jogo precisava ter um modo fácil, né, porque ele tem um modo fácil de exemplo no início ali, pra mostrar como é que o jogo é, o Alien Resurrection é um jogo de 2000, bem antiguinho aí, é um jogo mediano, de fato, ele recebeu notas medianas, entretanto, hoje, a análise da GameSpot dele, a galera pega muito no pé pra zoar, isso é simplesmente que a GameSpot deu um 4.7 pro jogo, mas, a questão foi uma das críticas em que ela fez, em relação ao game, reclamando do controle do jogo, né, a gente tava numa época que, tipo, 2000, não era tão popular, assim, tão forte, jogos de FPS nos consoles, e eles tinham controles que eram um pouco diferentes do que a gente tá acostumado, tipo, não tinha muito como olhar pra cima, né, meio que você, o que você andava já mirando, sabe, tinha uns elementos diferentes no, no mapeamento de controles, e uma das coisas que eles criticaram, foi, que o mapeamento de controle do jogo, era um elemento horrível, horroroso, porque, você controlava o personagem no analógico esquerdo, pra andar, e mirava no analógico direito, mas calma aí, não é assim que funciona hoje? Pois é, basicamente, é o melhor modo, que eles conseguiram, pra fazer, adaptar os controles, pra você jogar jogos de tiro, então, isso, é muito bom, só que na época, o cara odiava isso, o cara odiou, e falou, que isso era um controle terrível, e ele teve uma visão, muito ruim, aqui, porque isso virou tendência, e uma tendência, que eu não acho ruim, eu particularmente, acho que é a melhor forma, de jogar FPS, não tem, a não ser do teclado e mouse, claro que é a melhor, mas, ainda assim, engraçado, que no final, ele reclama tudo do jogo, e fala, que é melhor esperar, não comprar esse alien aí, e esperar pelo alien, Colonial Marines, que vai sair pro PS2, o jogo só saiu em 2013, pro PS3, e é um dos piores jogos, de todos os tempos, coitado, esse cara errou, duas vezes aqui, nessa análise, e até hoje, essa análise, recebe comentários aí, sendo zoado, é meio cômico isso aqui, eu acho engraçado, e guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like boladão, se inscreve no canal, se não é inscrito ainda, é nóis, um grande beijo, um grande abraço, um beijoca no popô, é nóis, e fui.